. Está aqui, vamos sacos. Aqui tem açúcar e tem açúcar. Muito bem. Vocês vão chegar bastante. Acho que vai se passar a sensação. Manda a gente lá. Vem cá, me dêem uma apresentação. De novo, os cuál tem? Vem cá, me dêem uma apresentação. Veja, họ hav Rykel. É muito bonito. Vem cá. Vem cá. Vem cá, nos meus olhos. Tão química. Vem cá, vamos lá. Vem cá, nós temos aqui. Vem cá, nós temos aqui. Vem cá. Vem cá, nós temos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.